Música Ei pai, será que essa é a fortaleza deles? Oho, sei lá, vou bater na porta deles e pergunto, oh E ae, azar, e ae, tudo bem? Aqui eu vou trazer um vídeo da terceira fase do jogo Vamos abrir a porta do castelo Enfim, vamos embora Passou perto, mas foi Soltou os monstros? Caralho, eles são rápidos demais, mano Quem joga com o Max vai sofrer nessa fase Porque o Max tem menos força e fica até essa Mas eu fui pro local errado Vai lá Música 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 É o Berti. Gossi. Qualquer sequencia né? Qualquer botão Eu lembro que vai ter uma sala que tem que apertar o botão em sequencia É por isso que eu to falando A vela, preciso da vela pra... É, olha só o local escuro que tem aqui Tem uma pá aqui Tem duas pá na realidade Na verdade a pá servia pra cavar esse local aqui né? Mas como eu to com 9 vidas ali Então não ia adiantar nada, não ia sair nenhum item Quem tivesse com 0 vidas Aí ia sair um monte de item Enfim, vamos prosseguir Vamos passar desses bagulhinhos like a boss Oh oh, like a boss Um desses ta... Pera ai que eu lembro que tem mais um que ta vindo aqui Não adianta se esconder Não adianta se esconder Eu sei que tu ta ai Ó, pra quem... Caminho pra quem queria pegar as pedras Os diamantes né? Ta ai Não adianta se esconder Eu gosto de trocar a vela por essa... Tábua E... Passou por cima Like a boss Mais de boss Mais um Mas... Mas... Tudo ai... Tipo kill Vamos ver. Lá acabou de novo. Você está ficando ridículo. Já estou na metade da fase. A fase é bem rápida. Mecanismo de apertar. Aperte o botão na hora certa. Está ligado? Como se diz abrir em inglês? Open. Aqui. Agora é desviar desse louco. Lá acabou. Eu tenho que me preocupar em matar eles primeiro. Aqui. 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 Minha memória ainda funciona. Se não funcionasse eu não ia saber o que botão apertar. Aqui. O L. Cuidado que isso daí levanta o objeto. Olha. O L. Enfim. Puta. Fudeu! 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 Peguei mais uma chave, agora tenho duas chaves Sou muito bosta, tenho chave Sempre esquece que é o Y que abre as portas Que é o ícone do vídeo Acho que ele vai tentar mais Fail total Cuidado aqui, senão eu caio Fudeu! Ah! Vou perder uma guia Beleza! Beleza! Agora vamos mais O que vai fazer? Já tem um louco aqui Olha ali, cara Fudeu! 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 Olha aí, velho Estou apanhando Mano Estou Aê Final Agora sim, vermelho, eu tô na próxima Estou apanhando Like a boss, velho Como assim, velho Aff Vai, toca de novo Diga as suas últimas palavras Ah, não foi Ah, Dorga Diga as suas últimas palavras Diga as suas últimas palavras agora Agora foi Wins again Beleza, então Esse foi o vídeo de hoje Dá um like, comenta E se inscreve no canal Beleza